e salve rapaziada salve rapaziada beleza que é o maicon continuando aqui o nosso detonado de gta4 galera vídeo hashtag 17 beleza nada aqui das estatísticas aqui progresso do jogo estamos em 9.77 por cento quase 10 por cento do jogo aí né missões falidas tivemos três falhas no jogo né felizmente às vezes acontece pequenos erros aí mal calculados né continuar o jogo aí acompanhou o vídeo anterior viu que a gente comprou uma use né galera vocês esqueceram de dar like galera então dá o like rapidão rapidão bora aí show sair do like aí posso confiar então bora então galera sempre vou pedir a vocês que eu estou esperando o feedback de vocês e os comentários nos vídeos aí pra mim saber como é que está a situação né galera vamos então continuar aqui a nossa missão aqui ruma ao vou falar sem por cento porque não sei se vai acontecer sem por cento é que esses jogos aqui é muito complexo chegar ao 100% dele tem que tem que achar pomba tem um monte de coisa pra fazer isso eu vou chegar sempre mas eu quero zerar o jogo depois que a gente zerar a gente vai pode fazer aí vídeos extras aí procurando as pombas do jogo olha um carro desse aqui sozinho um beco vou levar pra mim então galera eu comprei a use entendeu aí vocês perguntam por mais porque que você comprou 11 não 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 quebra não esse aqui tá melhor pronto esse aqui tá mais estiloso tá moleque é um alentão ó tava até ligado velho pô esse carro tem alarme nossa o carro tem alarme velho nossa polícia a polícia viu o alarme envia atrás né maneiro em Pô, a viatura é mais tentadora, né, galera? Na verdade, viatura é mais onda, né? Lembra os confrontos online, né? Pô, parou, 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 polícia, rapaz, né? Agora que viu, já era, filho. Já viu, já? Sai, gordo! Bem, já viu mesmo, já tô sendo perseguido mesmo, então, vamos levar. Vai, 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 vai. Show! Só aguardar um cadinho aqui. Pronto, vambora. Continuar aqui, vamos para o... Falso. Vambora. Adoro andar voando nesse jogo, bro. Até passei, galera. Até passei. Hashtag passei da rua, da pista. Comenta aí, hashtag passei da rua. Hashtag passei da rua. Não, mas lá, hashtag rou. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Ok, não tem problema. Oi, Dimitri. Oi, Dimitri. Eu tomo cuidado dessa coisa para você. Muito bom. Estou orgulhoso de você. Bom. Que ideia é essa, velho? Dimitri, obrigado por ter cuidado com essa coisa. Não tem problema. Dimitri, Dimitri. Oi, oi, oi. Oi, eu vou me encontrar com a minha irmã Ladasha. Oh, meu favor. Que bom. É bom conhecer você. Um, 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 um... Um, um, um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Mulheres, você pode nos dar um minuto, hein? Por favor. Saia de mim. Tenha-se em casa. Eu não quero ficar em casa. Então... O que é isso? Nós temos problemas de polícia. Os fãs, ou alguém, estão por nós. O Sergei me disse que um amigo dele disse que eles foram autorizados para tapar o nosso telefone e eles não sabem o que nós tínhamos. Caramba. Quem é o cara? Não, não. É apenas o jeito que nós estamos comportando. Fazendo muito somente. Isso foi inevitável. Nós vamos ter que acolher as coisas por um tempo. É aquele cara aqui. Eu sei o que é. Eu vi ele nos olhos. Sabe? Aquele cara. Aquele cara que pôde o coque. Mas ele não comprou o coque. Isso é plenário. Ele é o meu irmão. Não é ele. Sim, ele é mãe. Sim, mas ele está bem. Eu não o confio. Eu não o confio. Eu não o confio. Ele é o cara que não é o cara. Você, vem aqui. É, poderia ser apenas uma garrafa comum, mas tem uma garrafa de champanhe aberta ali. Claro. Não, eu não. Eu não estou. Agora estou me perguntando se é ele ou você. Eu poderia ser você. Eu poderia ser. Perceba por um segundo. Isso aconteceu por meses. Perceba. Perceba onde você está pensando nós. Você estava em cargo da segurança. Bom trabalho. Sejado, Dimitrião. Bem-vindo. Você foi tão fato. Você. Prova sua palavra coelhão. Vai e matem o cara. Não cego minha lojalidade. Não cego meu horto. Ele mora em Quantanamo, venho em Boa. Chega lá e me ligue. Eu, pessoalmente, quando você chegar lá. Mikhail, por favor, não faça isso. Apenas. Apenas. Eu estou te pedindo. Mikhail, por favor, não faça isso. Você quer jogar jogos? Isso não é um jogo. Você tem que jogar por as regras. Você é louco, velho. Os caras são meio psicóticos aqui, velho. Vou dar um carro agora. Caramba, os carros sonham. Vai falar besteira. Fala que os carros somem. Meu carro está aqui. Eu gosto do carro da polícia, velho. Um carro rápido, estável. Quando você for jogar esse game aqui, vocês vão sentir a diferença de um carro enorme, de um para o outro. E esse carro aqui é bem estável. Não! Quase, Vi! Nossa, mano. Quase que eu bati na polícia. Que isso, velho. Voei pelo vidro. Usou o centro de segurança, anda nisso. Matei o casal, hein? Batei bem. Deixa quieto, vamos embora. Eles estavam errados. As chuvas querem ficar alerta. Andar devagar igual maluco, né, chuva? Atrapalha quem está correndo, né? O ruim de correr é isso, velho. Aqui os acidentes são mais realistas, entendeu? Pode desvoar do carro, estragar o carro lá. Estou com o carro todo ruim já, ó. Aqui eu estou com um pouco de pressa. Aqui temos que pagar pedágio já, hein, galera. Vai, tio! Vai, tio! Hum, caramba! A polícia não paga pedágio? Que bacana, hein? Isso é nove, hein? Hora, hora é essa? Agora estaremos na outra ilha pela primeira velha. Vou até olhar no mapa. Ó, essa ilha é pequena aqui, ó. Pela primeira vez agora temos acesso à ilha. Mr. Faustin, você quer chamar isso? Não, eu nunca me mudei a minha mente. Eu ouvi que, em vez de Guantanamo, a nova estaciona, vá para o bloco, se enxergue daquela perna. KW3, por a última vez. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eleni, Mikael Faustin não gosta de você mais. É nada pessoal. Faustin não é ninguém. F***! É suficiente para alguém que você te matou. F***! 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 Mandei pra vala fi. Mandei pra vala, tá lá ó. Chora filhão. Galera, vou fechando o vídeo por aqui. Eu vi que tem um pouco de trabalho nessa missão aqui, mas... Tá tranquilo, tá favorável né galera. Sabe como é que funciona né. Tá pronto chefão. Tá pronto. Não, ainda tá com sangue fresco ainda. Não dá pra mandar foto não. Tá beleza. Galera, não deixe de avaliar o vídeo, deixa o like aí. Vamos junto, até o final galera. Fui!